Música Oi galerinha, a pendência aí ó, a caça é muito novo Ganchou lá na tampa o bagulho, estamos pelejando aqui ainda, uma hora dessa Nem pra ver a hora, 7h51 da noite Agora vê o que a gente faz A caçamba não baixa A bucha aqui enganchou galera Bora mexer lá, bora mexer, tem que descarregar, não pode parar não Agora um segredinho, bora ver o que que nós faz O material não quer descer da caçamba nem, ainda bem que está plana Eu tenho medo de cortar para o lado e tombar, mas Ó, botaram muita galha Amanhã nós vamos tirar a tampa dela, trabalhar sem a tampa Não cai não Tonico, mas está descendo Olha lá, está descendo, em cima já vazou um pouco Ele vai furar o pé Se é a hora para enganchar rapaz, nessa tampa Mas ela está correndo um pouquinho, tá? Não abaixou mais já Eu vou dar mais uma frente ré lá para ver Ver se a frente topa no chão A caçambinha, a gabina dela é leve demais, moça É resumida demais É galera, vamos subir lá De novo Eu sei que isso não é novidade, né? Para quem assiste o vídeo no YouTube Mas comigo é, que é a primeira vez Na verdade não é a primeira vez não Que hoje, de manhã, ela deu uma empinada assim De quase um meio metro de altura Comigo, eu debrei ela e voltou Aí o material desceu Ai, vou parar aqui porque senão eu não consigo fazer Vamos ver aqui, eu vou ver se eu consigo fazer filmando Primeiro ano tratou Vou engatar uma ré Até a ré Até a ré, ó Vê se ela baixa Pra frente agora Balanço, carrega ligeira, ó Descarrega tem que fazer, ó Galera, com a mão não dá Vou parar aqui uma horinha Ê galera, aí ó Desceu Desceu, desceu, graças a Deus Graças a Deus Bora Agora a gente enganchei essa galha aqui, ó Vou chegar lá pra frente, lá É, acontece, né? Caminhãozinho e a gabina muito resumida Mas não é isso não, é peso mais, né? Agora vou finalizar aqui, galera Porque Tá tarde, 8 horas Isso aqui, galera, é na oresta, viu? Não é... Não é nada de graça, não Então galera, obrigado por tudo aí, por assistir os vídeos do canal Peço pra quem não é inscrito, se inscreva, ative o sininho de notificações Dê um like, compartilha o vídeo com os amigos que gostam Felizmente não foi de dia, né? Pra ter uma filmagem melhor Então é isso aí, um abraço a todos e fiquem com Deus, valeu!